No nosso videolog de hoje, o lançamento da Frente Parlamentar contra o Racismo, Homofobia e Qualquer Forma de Preconceito. Uma iniciativa do deputado Valdeci Oliveira, que tem o nosso apoio na nossa Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A carne mais barata do mercado, a carne negra. Tem vindo à tona no país vários casos de preconceitos e violências contra negros, indígenas, homossexuais, pessoas que não são respeitadas na sua dignidade. Mas não fiquemos só nos casos famosos, como foi do nosso árbitro Márcio Chagas, o Tinga e agora por último, esse caso de violência policial contra uma mulher negra no Rio de Janeiro, que foi arrastada por uma viatura da polícia militar daquele estado. Nós sabemos que o racismo, além desses casos absurdos que nós temos que repudiar e denunciar porque é crime, temos que também trabalhar no dia a dia, porque ele ocorre muitas vezes de forma sutil, até num tom de brincadeira, de deboche. E as crianças já sofrem isso na escola e sofrem também a influência de uma cultura que vem há mais de século se perpetuando na sociedade brasileira. Passava a noite e vinha dia, o sangue do negro corria dia a dia, de lamento em lamento, de agonia, de agonia, ele pedia o fim da tiraninha. Lá em Vila Rica, junto ao lago da Bica, locada a opressão, a fiel maçomaria... E o racismo no Rio Grande do Sul e no Brasil, ele é institucional, portanto estrutural, e todavia nós não temos ainda uma estrutura de combate ao racismo. Nós temos uma lei de combate ao racismo que leva a 70% de absolvição. Pássimo, senhores, esse mesmo texto vai ser reproduzido do novo Código Penal, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma manifestação do movimento negro, e tampouco dos gestores da equidade racial. Portanto, senhores, nós temos uma luta muito grande e o caminho, primeiro, é da indicação. É um caminho longo, é um caminho que não vai ter nos retornos imediatos, mas é um caminho firme e um caminho sólido. Esse ano, assim, com a campanha do racismo zero, a gente quer mostrar para toda a sociedade, que todos somos iguais, independente de boa, e é isso que a gente quer com as pessoas lutando. O racismo, ele está para além ainda da discussão legislativa, é muito mais uma questão ainda cultural. A nossa frente parlamentar, da luta contra o racismo, pelo fim da homofobia e contra qualquer forma de preconceito, eu tenho convicção que é mais um instrumento para nós sermos vitoriosos, nos negros e negras, gays, lésbicas, pessoas que devem ser respeitadas, terem sua voz e sua vez. Mais barata do mercado é a carne negra. Acorda, meu grande. Acorda, meu senhor. Acorda, meu grande. Acorda, meu senhor. Chega. Queira o despeito. Muito obrigado.